Tá faltando alguma coisa nesse Balmed? Ah, já sei, já volto. Agora sim, tava faltando uma skin. Recarregar no Mobile Legends e quer um meio fácil, rápido e seguro? Recarregue na Codashop, link na descrição. Fiz vários testes, rapaziada, nessa caixinha aqui do Membro Estrela pra trazer um conteúdo pra vocês em relação a ele, pra como que faz pra você obter da melhor forma possível. Eu testei em 5 contas diferentes, vou testar na sexta, tá? Essa aqui é uma das contas que eu testei, só que isso aqui não conta. É outra conta que eu vou estar mostrando pra vocês. E nesse vídeo eu vou explicar pra você como é que funciona. Não é meio que um bug, eu acho que é uma opção mesmo que a Mouton colocou pra gente pra que facilite, tá? Lembrando, 80% das vezes que foram testadas, deu certo. Na verdade, 4 vezes deram certo, só uma que deu errado, né? Então acho que esse cálculo tá um pouco diferente, mas vamos utilizar nessa sexta aqui, tá bom? Eu testei várias vezes antes de tentar trazer esse conteúdo pra vocês, porque lembrando, rapaziada, muita gente quer participar e fica com receio de acabar gastando nesse evento. Eu mesmo, como tá mostrando aqui nesse servidor, eu gastei apenas 50 diamantes, que foi só 5 girinhos aqui e eu consegui. Foram 5 giros de uma vez e eu vou explicar pra você como é que funciona na outra conta, tá? Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. A sua inscrição é extremamente importante pra você e pra mim, tá? Porque eu vou saber que você tá gostando do conteúdo e você se inscrever, você vai receber mais conteúdos como esse, novidades do game, algumas dicas em relação aos eventos, novidades, atualizações, entre muitas outras coisas, tá bom? Então, rapaziada, deixa aquele like, se inscreve aí pra você que já é um inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos pra próxima conta, que essa aqui já foi testada, tá? Vamos para o teste, eu vou explicar pra você, caso não funcione, você pode tá testando lá no seu servidor, tá bom? Mas a dica é muito simples, você precisa fazer algumas coisas em relação a isso aqui, mais ou menos você pode gastar 50, 100 ou 150 diamantes, até mesmo menos, vai ficar entre... vai intercalar e depende muito da sua sorte também, tá, rapaziada, essa questão aí. Mas normalmente você vai girar 50 diamantes, tá? Direto os 50 diamantes, depois você vai fazer 5 giros, 10, 10, 10, 10, 10 e depois você vai girar mais 50, tá? Lembrando, é 80% da chance de acontecer esse conteúdo aqui, rapaziada, essa dica que eu tô trazendo pra vocês, eu não tô tirando da minha cabeça, obviamente, eu vi na comunidade do Mobile Legends da Indonésia, muitos estavam fazendo e aproveitando esse evento, tá bom? E já como a gente já testou, já deu 4 certo, 1 errada, vamos ver se a gente consegue agora, tentando pelo menos 150 a 200 diamantes. Mais uma coisa importante a ressaltar, nessa conta aqui, ó, eu fiz isso aqui da outra vez que esse evento veio, e eu já tenho aqui, tá, rapaziada? Pra não dizer que é mentira, já tá aqui salvo aqui pra vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos primeiramente fazer aqui o de 50, que eu acho melhorzinho aqui, mais rápido. Eu acho muito difícil eu conseguir de primeira aqui com de 50, tá? Olha, eu não consegui realmente de primeira. Agora a gente vai de 10 em 10 até tentar obter, e depois a gente faz 50 novamente, tá? 150 aqui... Vamos lá, que a quantidade de diamantes aqui é bem limitada, então também eu não posso exagerar, eu só posso fazer até 100, 150 no caso, já foram 3, eu preciso estar contando, toda vez eu tô esquecendo dessa parte aqui, tá? Foram 42. Foram 42, ó, rapaziada, sobrou 42. Mais 30. Meu último do 10 normal. 60. E agora vamos para... Mais um de 50, tá, rapaziada? Para testar agora, para ver se realmente vai funcionar dessa forma nesse servidor. E conseguimos, tá, rapaziada? Pelo visto aí, só que esse aqui foi bem diferente, eu acho que foi a questão do fragmento do membro estilo, quando foi repetindo, eu sabia que havia uma coisa, ia vir, só que realmente eu não esperava que ia ser o prêmio, né, rapaziada? Realmente, eu não esperei que fosse o prêmio nem aqui nem na China. Mas pelo visto foi bem tranquilo, foram 150 diamantes, só provando para vocês aí que funciona, tá, rapaziada? Lembrando, pode acontecer de não funcionar como aconteceu. A gente gastou já na outra conta que foi de um amigo meu, gastou até 250 diamantes ali, não conseguiu obter nem com essa dica, tá? Mas tem uma grande probabilidade de você funcionar, então foram 5 contas que funcionaram e apenas uma que não, tá? Foram 6 testes aqui no servidor brasileiro e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Agora, coisa boa, já consegui aumentar aqui a quantidade, dá para pegar um skin aqui depois, mas eu acho que eu vou usar, utilizar nesse membro estilo, vou deixar para o próximo, que é o do Hellcurt, né? Acho que eu vou pegar aqui agora logo do... Do... Talvez depois... Rapaz... O que vocês acham? Será que eu devo agora gastar? É porque esse membro estilo aqui, para mim, não me chamou tanta atenção assim. Então, acho que é melhor esperar, porque vem outros aí melhores, né? Depois a gente utiliza. Mas, pelo visto, estamos bem, né, rapaziada? A quantidade de prêmios são prêmios extremamente legais. Olha esse aqui também, fragmento, skin básico, aleatório, skin, repetindo, eu utilizo esse baú já uma vez, se eu não me engano, tá? Mas é isso, família, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, que eu pedi a sua inscrição no começo do vídeo, tá? E para você que já é inscrito, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Não esqueça, você vai precisar participar desse evento, você vai ter que gastar alguns diamantes. E a melhor coisa, você precisa recarregar diretamente na Coda Shop, porque lá você recarrega de uma forma muito fácil e totalmente segura. Eu mesmo recarrego meus diamantes diretamente lá. Então, você pode estar recarregando a sua conta por lá, fazendo os seus diamantes, participando dos eventos necessários com os diamantes, e é super fácil e totalmente seguro, tá? E os diamantes chegam na sua conta tão rápido que você não tem ideia, tá? Mas é isso, família, nos vemos no próximo vídeo e falou! Tchau! 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 Tchau!